Salve galera, tudo beleza? Nil Raider aqui trazendo mais um vídeo. E ai galera, estamos no Amazon Prime Day. Começou ontem, pra quem não sabe, né? Várias promoções, várias ofertas aí. Separei um compilado aqui de várias coisas boas, com preços atrativos pra vocês aí. E é isso aí galera, vamos fazer esse apanhado aí. Só uma observação aí pra um brother meu que comentou. Porra Nil, você grava vídeo 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, agora 6h40 da manhã. Pra quem não sabe, eu moro bem na frente de uma avenida aqui, né? É uma barulheira da porra pra você gravar vídeo de dia, durante a noite, né? Prefiro gravar esse horário aí. Esse horário agora eu tava jogando Black Ops Cold War ali, né? Parar pra gravar o videozinho aí. Mas sem mais delongas, vamos aí pras ofertas depois da vinheta. Bom galera, iniciando aqui, temos o Echo Dot 3ª geração, o Speaker Inteligente com alexia, cor preta. Tá saindo de 349, 350 ball por 199. Acho que é o top 1 aqui do Prime aqui. Essa oferta aqui pra quem quiser comprar aqui. Speaker bem famoso, que tá fazendo bastante sucesso agora na caixinha de som inteligente com alexia, né? É a dica pra vocês. Continuando aqui, temos o Mouse Gamer da Logitech, o Z203 Light Sync RGB. Feito de ondas, botões programáveis, 8000 DPI branco. Tá saindo com 117 por 109. Outro aqui é o Minecraft Dungeons, com a edição com Season Pass Hero Edition. Nossa, o inglês tá uma bosta hoje. Hero Edition. O jogo já tem umas 4 DLCs já. Recomendo pra vocês comprarem. R$ 48,00. Tá um preço bom mesmo. Acho que vou pegar essa mídia física aqui. Só o preço do passe da temporada na live tá isso aqui. Já deixo na coleção já. Pra quem tem vários inscritos no canal, tem Xbox 360 ainda. Tem aqui um controle paralelinho aqui da Innova. Tá saindo R$ 103,00. Não sei se é bom, né? É por cabo, né? Quem já teve uma experiência deixa o feedback nos comentários. Eu separei esse aqui porque uma galera pede controle item do Xbox 360 nos vídeos ainda. Mas aqui temos o original, né? Aqui o wireless 360 sem fio mesmo da Microsoft, né? O controle original mesmo. 169. Eu acho que vale mais a pena pegar esse 169. Esse aqui tá 103, né? É mais a pena pegar o produto original mesmo. Falando em produto original, aqui um paralelinho do Xbox One, né? O controle RIM Xbox Wireless Controller. Esse aqui tá saindo R$ 245,00. Um controle paralelo do Xbox R$ 245,00. Tá meio caro, né? Mas isso aqui... Um amigo meu comprou esse controle, ele extraiu no AliExpress. Pediu por lá. Ele falou que é bom o controle. Tá durando com ele até hoje ainda. Fica a recomendação pra vocês aí. Caso vocês tenham menos grana pra comprar o controle do One, que tá caríssimo, né? R$ 245,00, né? Aqui o Kit Play and Charge. Bateria do controle do 360 mais o cabo USB. Tá saindo de R$ 44,00 por R$ 27,00. Baratinho também, né? Esse aqui é o paralelinho também, né? E o original mesmo da Microsoft é caro pra caramba, né? Aqui o dock carregador do controle do Xbox One S e X. Com duas baterias branco. Pelo valor de R$ 18,00. Nossa. Ah, não. Aqui esse economiza R$ 18,00. R$ 80,00 pila. Isso aqui vale a pena, porque se só coloca o case aqui no... O controle mesmo aqui, ele carrega aqui nesse dockzinho aqui. E é bem bacaninha. Eu tive um quando eu tinha meu fetch. Hoje em dia eu uso só pilha recarregável mesmo. Mas R$ 80,00 tá valendo. O preço disso aqui sempre é mais de R$ 100,00. R$ 99,00 dá pra preço aqui. R$ 150,00 o preço. A galera falou do SSD. SSD não achei em promoção. Nessa Prime D aqui. O único que eu vi foi o HD externo da Samsung aqui. HD... Toshiba, né? A Samsung, tô viajando. É o horário aqui, né? 6h45, preciso dormir um pouco. HD externo da Toshiba, 2TB, pra quem quiser colocar no Xbox aí. O preço é meio salgado, R$ 459,00. Ah, mais pra 2TB, 1TB, acho que tá valendo ali. Não vai achar um preço mais em conta do que isso. Esse aqui tem... É, USB 3.0 já, isso que eu tava querendo ver no cidadão ali dentro. Aqui é uma recomendação. Eu fiz um caçador de preço baixo na semana passada. Ele tava um pouco mais caro, esse fone. Esse fone é ótimo. O headset Cloud Stinger Core pro Xbox. Tá saindo por R$ 199,00. Pra quem usar o cupom, eu tenho o cupom de desconto que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. E ele fica por R$ 150,00, eu acho, se não me engano. A Piazada mandou lá no meu grupo, lá. Por esse valor. Compre um headset ótimo. Eu uso um desse aqui. A versão azul, né? Cloud Stinger... Outro. Outro modelo. Esse aqui vale a pena, cara. R$ 200,00 pra quem quiser comprar e um headset bom, vale a pena. Desculpa a tosse. Aqui, promoções de jogos pra Xbox tá meio escasso. Tem muito jogo do Playstation 5 aqui em promoção. Ele está saindo sempre de desconto de R$ 100,00, basicamente. Esses lançamentos são todos R$ 150,00. Os últimos e recentes, né? São mais morais no Playstation, que tá mais caro. E o Demon's Souls também. Mas o resto aqui tá tudo R$ 50,00 aqui, ó. Bom da Guerra, eu. Bom da Guerra Novo. Essa fãs Masterpiece. A gente tiver um Play 50 Pillar, Charter 4. Um Famous, Until Dawn, tudo R$ 50,00 aí. Lembrando que todos os links vão estar fixados aí no final do vídeo. Fixado aí depois que eu lançar o vídeo, né? Pra quem quiser umas pilhinhas também, aqui uma função boa pra vocês. Carregador de pilhas da Multilaser com 4 pilhas aqui. 2.000 mAh, tá saindo de R$ 72,00 por R$ 48,00. Vale a pena, porque não tem quem tá usando pilha normal mesmo. Seja no 300 ou no ONU. Vai ter o carregador e as 4 pilhas aqui. Uma recomendação pessoal minha aqui. A pilha da Eugene. Eu uso, eu tenho dois pares dessa pilha. Essa pilha é ótima, cara. Galera, julga pelo valor, né? 29 pilhas, 21 pilhas. Eu comprei um... Eu tinha um par dessa aqui desde 2015, quando eu comprei meu ONU. Ela foi morrer só agora em 2021. Comprei outro par dela. É uma pilha muito boa, né? Recomendo vocês pegarem. Essa aqui é de 1.000 mAh, mas... A durabilidade dela é ótima, né? Recomendo vocês comprarem. Baratinho aí. Comprar duas já, cara. 8 pares de pilhas que nunca mais vão se comandar, né? Aqui eu acho que é a cereja do bolo do vídeo, né? Muita gente tava falando, mano... Nossa, o controle da Xbox tá muito barato, tá muito barato. R$369, cara. Você não vai achar mais barato que isso, cara. Quem tá precisando do controle, aproveita aí, cara. Porque os controles são todos R$500, R$450. Abaixo de R$300, quanto foi a primeira vez em muito tempo, cara. Que foi lançado ali, cara. A versão nova já, do Series, né? Series S. E não tem compra aí, que... É isso aí. E o desconto do Series X mesmo, o console, não deu muita coisa, muita diferença, né? Já tava R$2.700. Olha o barulho de moto aí passando. R$2.700. R$2.659. Pra quem usar os cupons ali, as paradas, o cashback... Lembro que no meu grupo postaram lá que o console saiu por R$2.500, olha aqui, né? Vale a pena, um descontinho já de R$200 aí, né? Quem quiser migrar e ir pra Next Gen, né? É isso aí. Aqui tá o cupom de desconto. Isso aqui, 20% de desconto. Cada cupom será aplicado em somente uma unidade por compra, né? E lembrando que você tem que ser cliente do Amazon Prime, né? O aplicativo ali. Tem 17 horas pra vocês aproveitarem todas essas promos aí. Esse vídeo vai ser lançado hoje ainda. Vai ter umas... Vamos ter bastante tempo aí, quase um dia, pra comprarem os itens aí. É isso aí, galera. É isso aí, então, galera. Agradeço a quem acompanhou até aqui. Fiz aí um compilado aí com umas... Quase 20 ofertas aí, que eu achei relevante, né? Podia colocar mais, mas não ia ficar muito longo o vídeo, né? Ia fugir muita temática se eu colocasse celular, TV, essas coisas. Pra quem quiser aproveitar, dê uma zapeada aí no site. Tem bastante coisa, né? Separei coisa mais relevante, né? Pro vídeo, coisa de game, galera que mais procura, né? Que acessa aqui no canal. E é isso aí, galera. Lembrando que... As promoções aqui são exclusivas para membros Prime, né? Qualquer coisa, acessem aí, façam um cadastro de 30 dias gratuito, né? No Prime aí. Aproveitem também o catálogo, né? Pra assistirem uns filmes, umas séries aí. Usem o Prime na Twitch pra algum streamer que vocês curtam ali, né? E essa parada aí. Quem pegar alguma coisa aí, diga nos comentários aí. Se você comprou alguma coisa, se for irrelevante, né? E usem os cupons, né? Veja como funciona certinho essa parada que... Já dá um descontinho a mais, né? Pra vocês aí aproveitarem as ofertas. Beleza? Lá Deus que eu componho até aqui. Se não for inscrito no canal, se inscreva aí. Deixa uma curtida pra nós aí. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto